Música Olá, eu estou em Gramado e vou mostrar as principais atrações turísticas para fazer com as crianças. Você não pode perder, se ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Música Música Gramado na Serra Gaúcha é provavelmente o maior destino turístico do Rio Grande do Sul e atrai visitantes o ano inteiro. Fica a aproximadamente 100 quilômetros de Porto Alegre, capital do estado. Pequena, bonita e charmosa, a cidade investe constantemente em atrações, sinalização e tudo o que possa incentivar sua principal fonte de renda, o turismo. Com arquitetura peculiar, Gramado tem áreas europeus que misturam um pouco da colonização alemã, italiana e até suíça. Não apenas nas construções, mas nas belas praças e parques. A gastronomia típica e o comércio inspiram-se no visual do velho continente para criar um cenário perfeito. E o Minimundo é uma atração à parte. Aqui é possível encontrar mais de 200 réplicas de 8 países diferentes, todas produzidas na própria oficina do parque, que já tem mais de 30 anos. O Minimundo conta com réplicas fiéis de prédios de várias partes do mundo, ricas em detalhes e únicas, baseadas em seus respectivos projetos originais. Juntas, elas constituem uma cidade em miniatura, animada por milhares de mini-habitantes, onde tudo é 24 vezes menor do que a realidade. Você sabe quais são as principais atrações gratuitas? Caminhar pela Avenida Borges de Medeiros, a famosa Rua Coberta, fotografar na Rua Torta ou no Lago Negro são passeios imperdíveis. Já o Dreamland é o primeiro museu de cera da América Latina com mais de 100 figuras de personalidades da música, cinema, TV e política. Também é um museu para os apaixonados por supercarros e raridades, além do Vale dos Dinossauros, que reúne mais de 30 espécies de dinossauros animatrônicos que se movimentam e emitem sons. Tem ainda uma fábrica de cristais, onde o público pode observar a produção ao vivo. Cristal maciça, deve estar aí a setora da labidação, onde faz a labidação ao vivo. E aqui no Mundo a Vapor, é possível conhecer a história da Revolução Industrial através de várias réplicas. Sem dúvida, passeio imperdível. São mais de 20 atrações e conta com monitores ao longo do percurso para explicar o processo de fabricação dos diversos tipos de indústria. Outra atração sensacional é o Snowland, um parque de neve indoor. Diversão garantida para toda a família. Mas se prepare, porque é muito frio. As fábricas de chocolate também contam com parques de diversão que encantam a criançada, como Floribau, o Reino do Chocolate e o Mundo de Chocolate. Algumas atrações são fixas e podem ser vistas o ano inteiro, como a Casa do Papai Noel e o espetáculo Corvatum Touri. E se você também curtiu esse roteiro num pedacinho do sul do Brasil, curta e compartilhe esse vídeo. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho